Pessoal, olha só, eu resolvi abrir um canal do YouTube Gustavo Costa Vou convidar todos vocês para assistir todas as competições categoria por categoria Editada pelo nosso grande Nelson Vocês vão poder assistir a parte que vocês quiserem A vida é 85 quilos Atleta número 44, João Pedro Sanches Atleta número 48, Gustavo da Silva Araújo Atleta número 54, Henrique Oliveira Atleta número 56, Sigre Xagas Atleta número 54, Gustavo da Silva Araújo Atleta número 58, Wilber Lemos Oliveira Bem-vindos ao Mestre Quinto 2018, o quarto de volta e depois as compulsionadas, ok? Agora o quarto de volta para a direita, o quarto de volta para a direita. O quarto de volta para a direita, o quarto de volta para a direita, o quarto de volta e depois as compulsionadas, ok? Dois vocês? Construendo! Instanção dos простais! Pítorão Alertado! De costas, chupo do bíceps. Expansão por trás. Tríceps, milionário. De frente, abdominais e portas. Você pode precisar olhar. Ok. De frente, colabora sem menor chão. Número 58, troca o 56, por favor. 44, troca o 48, por favor. 45, ... Fala e está certo. Ah, What's up? Absolutely. Expansão dos torçais. De costas, duplo piscos. Expansão dos torçais. Expansão dos torçais. Ok, de frente. De volta. O 2.58 e o 3.54, por favor! Vamos lá! Boa! 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 Vai vir um balão! Boa! 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 De costas. Tudo que disse. Boa! 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 54 troca por 40 toques. 54 troca por 40 toques. Semi relaxado aqui de frente. Os músicos! Enverna o ombro! Segura! Escuchem! Segura! 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 Se quer que você seja trago preparado o jogo, por favor? Tchau, tchau. Abdominais e coxas. De costas. De frente. 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 Apera! 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 Permanece no palco a hora da 44 da Corografia e a mais aguardo do palco. Muito obrigado. Apera! 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 O que é isso? 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 Obrigado, João Pedro. Próximo atleta número 48, Gustavo da Silva Araújo. Gustavo da Silva! Ainda a sério! 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 Nãoiao! Ainda a sério! Tchau, vou巡bar! Tá tudo betona! Não theatre passionate about o quê? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.